Música Meu anjo de luz que ilumina Compôs em toda a minha sida Não deixe que espinhas me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os caminhos dessa mina Meu anjo de luz guardião Compôs em toda a minha emoção Ensine um atalho a ela E evoque um anjo dela No toque sutil da canção Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Meu anjo de guardião no túmulo Você que sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Entra-nos com pena Eu quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compôs em toda a minha sida Não deixe que espinhas me seguem Guarde meus caminhos que seguem Nos caminhos dessa mina Meu anjo de luz guardião Compôs em toda a minha emoção E sem um atalho a ela E evoque um anjo dela No toque sutil da canção Meu anjo de luz guardião Com toda a minha emoção Ensine um atalho a ela E evoque um anjo dela No toque sutil do guaião Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah